Alguns são receptadores de produtos roubados, outros são autores diretos. Eles agiam em quadrilha? Eles estavam em uma organização criminosa? Falavam entre si? Sim, todos eles estão envolvidos. Nós estamos acompanhando eles já há cerca de quase um mês de investigação. E todos estão, de certa forma, envolvidos. Tinha produtos específicos ou roubavam demasiadamente? O inquérito que eu presido foram roubados dois veículos, duas caminhonetes, televisão, joias, relógio, dinheiro. E tem um outro inquérito que está sob a responsabilidade do doutor Cristiano, que também parece que foi levado a uma caminhonete. Qual é o nome da operação e por que também, doutor? O nome da operação que a gente deu foi Operação Marambaia, que é o nome da fazenda onde foi o último roubo. Quais os crimes que eles são acusados? O que eles podem responder? Vão responder por roubo, qualificado, e também por associação criminosa. Todos daqui de Araxã, doutor? Tenham alguma opção de IBIAR. Mas não são todos que são naturais daqui, não. Todos têm vínculo em Araxã, mas alguns têm um de patrocínio, parece, e outros de IBIAR. E a idade aproximada deles? Entre 20 e 30 anos. E eles residiam perto, doutor? Isso facilitava a forma deles agirem? Como que é? A maioria morava tudo próximo um do outro. Numa das residências, eles ficavam lá, uns 3, 4 pessoas, na mesma casa. Só uma casa bem precária, provavelmente, onde acontecia só coisas ilícitas mesmo. Eles foram presos aonde? Foram, ó, a equipe que eu fui, nós cumprimos o mandato no bairro Boa Vista. Mas teve na minha instância também, não me recordo todos os bairros, não. Todos já tiveram passagem? Tem passagem pela polícia? Todos. Todos os oito? Todos. Acho que um só que não tinha. A mulher também tem passagem pela polícia? Práfico e interceptação. Como é que vocês chegaram neles, doutor? Foi investigação, interceptação telefônica, várias formas de investigação aí. Foi ligando uma coisa na outra até chegar e desmembrar a cepada. Esses últimos assaltos que a gente tem registrado em supermercados, por exemplo, postos de combustíveis, são vinculados a eles? Complementando, qual é a situação deles? Qual período vocês investigaram de atuação deles? Ah, tem um mês mais ou menos que nós estamos investigando. Não necessariamente estão envolvidos nos roubos da supermercada, não. A princípio, o pedido de prisão foi baseado nesse roubo da fazenda Marambaia, que é o que eu presido. Mas eles são suspeitos de diversos outros crimes que ainda dependem de maiores apurações aí. Algum confessor? Confessor? O principal, um dos autores que executou o roubo na fazenda já confessou. E apontou com parte dele também. Fez alguma coisa? Houve vítimas ou não? Ah, renderam as vítimas na fazenda. Foi bem violento o modo de agir deles. Tinha um chefe? Quando foi esse caso? Tinha hierarquia dentro deles ou tinha um chefe? Ah, não está bem definido isso, não. Então, se torna algo muito organizado, né? É, é mais uma associação, não chega a ser uma organização criminosa. Quem cometia ficava com o produto do roubo? Não, eles roubavam e revendiam. Roubavam e revendiam os produtos e depois dividiam o dinheiro. Esses receptadores, você já também já organizaram? Alguns foram identificados, alguns ainda dependem de maiores investigações. Dá mais detalhes, por favor, doutor, desse roubo na fazenda. Quando, como é que foi? Marambaia, que denomina a operação. Foi no dia 24 do último, no mês passado. No mês passado. Eles entraram na fazenda, dois autores renderam as pessoas que estavam lá, na casa, na sede da fazenda. E deram um limpo, roubaram relógio, joias, até a aliança do casal que estava lá foi levada. Televisão, tudo que tinha de valor na casa para levaram. E uma caminhonete, uma ranja. E aí, na ocasião, chegou uma visita na casa também, numa estrada. E eles renderam essa pessoa também e roubaram o veículo dele também. Celular. Os veículos foram já recuperados ou não? Não. Os veículos ainda dependem de maiores investigações ainda para chegar nos receptadores. Você ainda tem município de aliança? Sim. Eles estavam em quantos no roubo na fazenda? Diretamente, que rendeu o azito, mas isso foi dois autores. E foi a partir desse roubo que vocês começaram a perseguir os? Não. Eles já estavam sendo investigados antes. E vocês já estavam? Não. Por um roubo anterior, que é o que está sob a responsabilidade do Verde Cristiano. E eles todos foram presos sem flagrante? Não, mandado em prisão temporária. Temporária e pode ser prorrogado? Sim. Cinco dias, a princípio, provavelmente mais cinco e depois provavelmente ser vendido. Outras investigações em andamento, principalmente com relação a essas ocorrências, até de roubo de celular, a trazer um, de pequeno... Forte. Forte, mas com o uso de arma, ou ameaça, ou agressão? Tem diversas investigações em andamento, a Polícia Civil está em cima dessa onda de voo que está tendo a baixar e estamos trabalhando a todo vapor aí para tentar coibir. A população está meio amedrontada, mas nós estamos trabalhando aí, não está parado não. Não é a previsão de armas, doutor? Não. Doutor, só para finalizar, então, pode ter indícios de envolvimento de pessoas de outras cidades, tipo receptadores de carros que não foram encontrados ainda? Provavelmente, bem provável que os carros, faço com certeza que os veículos roubados foram repassados para as cidades. Vizinho. Vizinho, né? Principalmente o Beraba. Beraba, Berlândia. Doutor, a gente vem sentindo, só mais uma pergunta, a gente vem sentindo um fortalecimento da parceria, Polícia Civil, Polícia Militar, inclusive uma preocupação da Polícia Militar em deflagrar rastreamentos para efetivar a prisão em flagrante delito. Isso tem ocorrido? Tem surtido resultado? Realmente existe um trabalho conjunto? Tá, a Polícia Militar está tentando também, né, dentro das possibilidades dele, deles proibir essa prática. Aí, tá aí a coletiva da Polícia Civil com o doutor Conrado Costa da Silva, explicando tudo sobre a prisão de hoje. TV Webrachá, repórter Angel.